Ei, Piedade, minha gente, aqui está a Piedade, às 14 horas do dia 29, 29, estou chegando na minha sessão de radioterapia, e assim encontrei Piedade, ei, Piedade, na marasilha, chuva, 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 oh, Piedade, eu da nuvem azul das 14 horas para São Paulo, olá, minha gente, vamos ver aqui como é que está essa Piedade, ei, Piedade, que maravilha, maravilha, 14 horas do dia 29 de novembro de 2022, assista a Piedade, canal DRIDRI Brasil, Adriano e Adriana, baianos de que há em uma paulista de Piedade, com Jesus de Nazaré, divulgando a verdade. que benção, que benção, que benção, que benção, vamos ver lá dentro de mais como está isso aqui, oh, glória, tá bem, tá bem, tá bem, tá bem, tá bem, que maravilha, tá dois horas, Oxe, está chovendo dentro aqui, não dá para ir lá para ir lá fora, porque está chovendo muito, está chovendo muito, gente, barbaridade, Barbaridade, acho que nem táxi tem aqui agora, nem táxi tem aqui, uma beleza, é, a coisa não tá fácil não, em piedade, às 14 horas a coisa não tá fácil, em piedade, né, vamos encerrar isso aqui, isso não tá fácil. Opa, 14 horas, canal Tri Tri Brasil, Adriana e Adriana, baiano de Jiquiá e uma paulista de piedade, o Jesus de Nazaré, divulgando a verdade, diretamente de piedade, São Paulo, Brasil, às 14 horas do dia 29 de dezembro de 2022.